Oh, hey, oh, e nós vamos marchar como um exército do Senhor nesse lugar, reunido nesta noite com o propósito de declarar, só o Senhor é Deus. Vamos declarar, só o Senhor é Deus, só, só o Senhor é Deus, marcha igreja, marcha igreja, conquistando territórios, conquistando territórios, invadindo, invadindo o terreno do inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, aleluia, oh, oh, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Na Bahia, a Bahia não é a Bahia de todos os santos, mas é a Bahia de um santo só, Jesus Cristo de Nazaré, o Brasil é do Senhor Jesus, Oh, oh, declare, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, marcha igreja, oh, profetiza, 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 Entrega, 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 entrega ao Senhor, o trono, as jovens, rei dos reis, Senhor dos senhores, rei, Oi, Calabate, eu sou, aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e de norte a sul, de leste a oeste desta nação, O Brasil cantará, Jesus, eu preciso de Ti, meu Salvador, meu Redentor, oh, só, do mais pobre ao mais rico, do mais poderoso e influente, Até aquele que não tem significância, do menor ao maior, crianças, jovens e velhos, declararão, só o Senhor é Deus, na nossa nação, Um grande avivamento, oh, o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração dos homens, É o que Deus tem preparado para a nossa igreja, nós que amamos o Senhor, que acreditamos nas Suas promessas, oh, Aleluia, aleluia, levanta-nos, Senhor, oh, para profetizar, eu quero que agora, você com as suas duas mãos, se volte, para os prédios que estão ao nosso redor, Porque Deus nos plantou neste lugar, Deus edificou toda esta estrutura, porque isso não é um palco, isso é um altar, um altar de adoração ao Deus vivo e verdadeiro, Deus plantou aqui, Deus plantou aqui, esse trono, oh, aleluia, baianos, vocês creem nas promessas de Deus para a sua terra? Oh, brasileiros, vocês creem nas promessas de Deus para a sua terra? Isso que vemos aqui hoje, nunca havíamos visto antes, e muito mais nós veremos, não apenas em dias especiais como este, Mas em cada igreja desta cidade, em cada igreja deste estado, em cada igreja da nossa nação, e não apenas nos templos, mas nas casas, Na sua casa, na sua casa, na sua família, na sua casa, vidas, vidas, vidas serão salvas, porque não caberão em nossos templos, As multidões dos que serão salvos, oh, eu posso ver feriados sendo mudados, eu posso ver festas de dias e dias para o Senhor Jesus, Bahia, celebre o Senhor Jesus, celebre o Senhor Jesus, celebre o Senhor Jesus, Bahia, E toda terra, e toda terra, e toda terra saberá, e toda terra saberá, e toda terra saberá, e toda terra verá essa alegria, Toda terra ouvirá sobre a bahia, de Jesus, Celebre, Senhor! Celebre, Senhor, Maria! Celebre, Senhor! Alegre-se, Israel, no 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 Senhor! Celebre-se! Alegre-se, Israel, no Senhor! Alegre-se, Israel! Alegre-se, Israel! Na primavera! Alegre-se, Israel! Alegre-se, Israel! A esperança! Alegre-se, Israel, no Senhor! Alegre-se, Israel, no Senhor! Alegre-se, Israel! Alegre-se, Israel, no Senhor! 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 Alegre-se, Israel! 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 Se você crer, dê um brano de vitória Brasil